Um adolescente morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas. Essa batida foi entre uma bicicleta daquelas motorizadas e uma moto. O Rafael Ribeiro é quem tem as informações pra gente. Boa noite, Rafa. Boa noite pra você, Luciana. A todos que acompanham o Cidade Alerta, infelizmente, um acidente que causou a vítima, então, a pessoa que acabou morrendo, uma adolescente de 16 anos. E também o motorista, na verdade, o motociclista de 19 anos, não possuía carteira nacional de habilitação. A polícia foi chamada a comparecer no bairro Pão de Açúcar 4. Quando chegaram até o local, o corpo de bombeiro já estava prestando o socorro às vítimas. Quatro pessoas feridas, uma mais gravemente. As equipes, então, elas notaram pela posição dos veículos ali e imaginaram mais ou menos como foi a dinâmica desse acidente. Olha só, a vítima, a vítima que estava na motocicleta motorizada, na bicicleta motorizada, de acordo com testemunhas, ela vinha na posição pela rua Maria Auxiliadora de Oliveira e bateu logo em seguida na rua Sargento Gisley Oliveira Reis contra a moto. O motociclista de 19 anos seguia pela rua Sargento Gisley de Oliveira Reis, levando uma passageira de 16 anos, Luciana. Quando houve a colisão nesta esquina. Em consulta ao sistema informatizado da polícia, foi constatado que esse motociclista não possui a CNH. E olha só, estado de saúde das vítimas. A vítima e o passageiro de 15 anos, na verdade, que estavam na bicicleta motorizada, tiveram traumatismo crâniano. Fraturou, então, os dois punhos, cortes em ambas as pernas. O condutor da motocicleta de 19 anos, ele teve traumatismo crâniano, cortes no supercílio, nas costas e no queixo. Já a vítima, fatal, ela teve traumatismo crâniano, cortes em diversos, vários cortes pelo corpo, Luciana. E principalmente no rosto também, ficou bastante lesionada. Infelizmente, essa adolescente de 16 anos acabou perdendo a vida nesse acidente fatal, entre uma bicicleta motorizada e uma moto, que aconteceu, então, lá no bairro Pão de Açúcar 4. Viu, Luciana? Um acidente grave na cidade de Araxá, registrado nesta sexta-feira. Uma vítima fatal, outras três gravemente feridas, que continuam internadas aí, recebendo todo o atendimento médico. Ao longo da nossa programação, você vai receber atualizações desse caso, aos familiares desse rapaz que tão precocemente perdeu a vida, a nossa solidariedade, os nossos mais sinceros sentimentos. E aos que estão internados, todas as nossas orações nesta sexta-feira.